Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 13 de maio do ano 1996. O dia 13 de maio. Meus filhinhos, a razão deste dia 13 de maio, a data é muito significativa, não só pela minha aparição em Fátima, no ano de 1917, e sim pela abolição dos negros, que são pessoas iguais a todos. Esses filhos vinham sofrendo nas mãos dos brancos como verdadeiros escravos. A princesa Isabel, naquela época, confiava em mim, como sua companheira nas horas mais difíceis, e aos poucos fui ouvindo seu pedido. Pela dor que ela sentia com a escravidão, a paz que passei a ela foi o suficiente para que suas mãos viessem a assinar a libertação dos negros e que todos tivessem o direito de andar por onde quisessem, sem que ninguém tivesse o direito de posse sobre um deles sequer. Por ser mãe, sofria muito e sofro por esses e por todos que até hoje sofrem com a falta de justiça dos homens, que tomaram as suas leis pagando um mísero salário para os mais fracos. Esses que hoje estão no poder, pelo mundo inteiro, suas credenciais para meu filho Jesus, nenhuma é aprovada por causa das injustiças que vem cometendo com os sem terra e os descamisados, que estão morrendo de fome e frio. Minhas lágrimas, meu filho Bento, são vistas até através das imagens que fizeram das minhas aparições. Neste coração só vai passar a dor na hora que meu filho Jesus descer do céu com seus anjos e santos, para dar a paz ao mundo inteiro. Ele já está pronto a cumprir o que foi escrito pelos seus profetas. O pouco tempo que resta é questão de pouquíssimos meses e não séculos. Queridos filhinhos, eu, vossa mãe, como rainha do lar, pela data de ontem, o que fizeram em meu nome, para todas as mães, sinto-me elogiada com tantas palavras bonitas que me disseram neste dia. Mas, por outro lado, sinto-me triste por ver milhares de mães sendo desprezadas pelos seus próprios esposos e muitas pelos seus filhos. As maternidades jamais deveriam negar o direito a qualquer uma quando fosse a hora de dar à luz. A discriminação ainda continua, em muitas partes do mundo. Tem mães que morrem sem socorro por falta de documentos e por não terem dinheiro. Essas vidas serão testemunhas na hora do julgamento de todos aqueles que não prestaram socorro. E os maridos que, sem motivo, abandonaram-nas, seus pecados pesarão muito mais na balança. Mãe não quer dizer só um nome. É também uma sofredora que passa a ser explorada por muitos. Feliz é o lar em que o marido ajuda a esposa na hora de dar à luz aos seus filhos, não deixando sofrer quando essas crianças nascem. Com o amor dos dois, a criança sente em seu coraçãozinho o amor paterno, que é o principal para o recém-nascido. O aconchego dos dois faz com que seja uma criancinha dócil, mimosa e meiga, conforme vai crescendo. Quando, porém, trata-se de um nascimento onde falta o amor do pai, que abandonou a metade da sua felicidade, o próprio pai destruiu. E isso será cobrado no dia do julgamento. Na minha maternidade, José não me abandonou, mesmo sabendo que o filho que eu trouxe ao este mundo não era dele, e sim de Deus. Mas seu amor por Jesus foi como se fosse seu próprio filho. Obrigado, meu filhinho. Lute pela paz que de mim terás sempre minha proteção e muito mais de Jesus. Maria, Rainha da Paz. Vou fazer um comentário. Eu li todas as mensagens no dia de hoje, desse livrão, do livro fino, eu não li. E uma boa parte fala do desprezo do ser humano para o ser humano. Nessa parte aqui, pegou um pouquinho do governo, das autoridades, que desprezam. E aqui, Nossa Senhora fala que Jesus, para Jesus, suas credenciais não valem nada. Não tem valor nenhum. Já pensaram nisso? Imaginem o que está acontecendo, o que nós estamos vendo através de redes sociais. O que está lá administrando? Sendo contra, totalmente contra Deus. Porque as atitudes dele, pessoais, é uma afronta para Deus, viver da forma que vive. Sem contar as mentiras que eles vêm pregando. Querendo calar o mais fraco. Querendo destruir a inocência das pessoas. A pessoa que se levantar contra, eles calam com as leis que eles mesmos criaram. Não é a lei correta. Nós estamos vendo o fato de 8 de janeiro. As pessoas ainda estão presas. Pessoas inocentes. E esses que hoje estão sofrendo. Se levantar contra, se falar o que realmente está acontecendo, se bobear, vão ser presos também. Já pensaram que situação que vamos chegar? Se não tiver a proteção do nosso Salvador, que mundo que nós vamos ter que enfrentar? As pessoas estão vendo, filmando, né? As pessoas não estão recebendo. E não podem dizer que não estão recebendo. Que calamidade é essa, né? Mas Nossa Senhora fala em várias mensagens. Se vocês tiverem a oportunidade de ler hoje, ainda leiam. A data de hoje. Todas as mensagens, todos os anos que tem. Ela fala em várias mensagens. Deus não vai deixar ficar dessa forma. O que é dele, ele vai proteger. Então, nós não precisamos ter medo. Quando é para falar a verdade. Mesmo sob ameaças, né? Não tenham medo de mostrar a verdade e falar a verdade. Não tenham medo de ajudar quem está precisando. Não se calem. Enfrentem. Essa astúcia do inimigo. Ele faz dessa forma mesmo. Ele faz assim, né? Ele quer desestimular as pessoas. Ele quer destruir a moral de cada um. E na fraqueza, a pessoa já está fraca, né? Já está lá, com a moral lá embaixo. Qualquer coisinha que aconteça, desiste mesmo. Mas nós que estamos do lado de fora, né? O Brasil inteiro, o país inteiro. Fora outros países que estão acompanhando. Não temos que ter medo. Nós precisamos enfrentar. Hoje, ouvindo um áudio, acho que é de um coronel aposentado, né? Ele fala. Eles estão provocando a guerra de vários modos, né? Mas nessa parte que está acontecendo com o Rio Grande do Sul, é desumano o que estão fazendo, né? É desumano. Porque não é uma guerra que chegou lá e destruiu tudo. É a revolta da natureza, porque eles mexeram com a natureza. Deus vai proteger, sim, como está protegendo. A gente vê casos de galpão, né? Sendo destruído e do lado uma igreja. E na igreja não aconteceu nada. Imagens pequeninas, né? Está destruindo árvores. Casas sendo destruídas. Imagens de Nossa Senhora pequenina em pé. Continua em pé. A Bíblia é sagrada, aberta. Está ali a palavra de Deus, né? Eu educo pelo sofrimento. Então, está mostrando de vários modelos, né? De vários modos. Para quem está lá sofrendo, é difícil nesse momento de perceber. Mas nós que estamos para o lado de fora, podemos observar isso, né? E não deixar passar como mentira. Eles estão alegando que isso é mentira. É montagem. É fake news que falam, né? Mas nós temos pessoas nossas lá. que moram no Rio Grande do Sul. São 430 e poucas cidades, parece que já foram afetadas, né? Acho que é isso, né? E felizmente, essas pessoas que têm o livrão em sua casa, que estão nessa obra, com eles não aconteceu nada. Se Deus fala que os meus eu vou proteger. Estão lá, estão dando testemunho, né? Nós temos irmãos nossos que estão lá, participando da ajuda, e estão vendo que é mentira o que está saindo lá em rede social. Não é o que está passando. Estão escondendo. Por que isso? Por que tripudiar em cima do sofrimento do outro ainda? Querer ter lucro em cima do sofrimento do irmão? É como Jesus fala, né? O inferno está cheio. Transbordou. Eles estão na terra, os demônios. Essas pessoas são demônios. Muitas pessoas ficam ironizando quando a gente fala, quando se lê no livro, né? Quando se lê na Bíblia. São demônios aí. As pessoas dizem assim, mas eu nunca vi um demônio. É só olhar em rede social que você vai ver vários. Pessoas que defendem. Não que os animais não precisam ser defendidos, gente. Não interpretem de uma forma errada. Mas defender o animal e deixar o irmão sofrer? Um cavalo foi solto. Só se fala nesse cavalo. Estão mostrando como é que o cavalo ficou pós ser salvo. E os seres humanos? Estão lá ainda embaixo da água. Estão sofrendo alguns ainda. Talvez soterrados. Não se fala nada. Quando alguém acha e fala, é calado. Não pode ser dito. Está sendo falado em cento e poucos, mortos, né? Cento e trinta e poucos mortos. Será que eles estão tirando os zeros que vêm depois? Cento e trinta mil? Um milhão e trezentos? Não sei. Agora, cento e trinta e poucos mortos, ninguém cai nessa, né? Cadê esse povo, então? Quando as águas baixarem, que vai começar o terror. Aí que vai ser tristeza. Nesse áudio desse coronel aposentado, ele fala, o povo gaúcho é um povo guerreiro, né? Não é um povo pacato. Quando eles verem mesmo, realmente, o que está ali acontecendo, os seus entes queridos, tudo que é seu destruído, eles vão partir para a guerra. E muitos irmãos que estão acompanhando vão partir para a guerra. Mas é isso que eles querem. Guerra. Essa onda de dizer que a nova lei, né? A nova ordem mundial é reduzir a população. Então, eles querem que um destrua por si próprio. Não precisa nem desgastar, mover uma palha. Basta só eles deixarem a água correr, né? E o ser humano vai destruindo um com o outro mesmo. Essa guerra que eles esperam. Mas Deus vai intervir. Ele diz, nesse momento, quando eles acharem que está acontecendo, aí, então, eu volto. Numa dessas mensagens, Jesus fala de Hitler, né? Que ele não conseguiu fazer o que queria. E ali ele fala que é um demônio que estava incorporado nele. Quando os apóstolos falaram Jesus em seu nome, nós conseguimos tirar vários demônios das pessoas, mas teve um que não conseguimos. E Jesus fala, esse é o Hitler, que estava incorporado nele. Esse demônio que eles não conseguiram tirar. Só Jesus pode. Mas ele diz o que o Hitler não conseguiu, ele se incorporou novamente em outro, que está lá no comando hoje da igreja. E muitos acham que não. Não é. Então, eles estão tentando destruir moralmente, espiritualmente, né? Monetariamente, o ser humano. Mas o mais triste de todos é quando consegue destruir espiritualmente. Vocês podem ter certeza que o local que nós estamos, a mensagem de 2014 e 2013 fala, no dia de hoje, que esse lugar aqui, onde o profeta pôs os pés, é abençoado por Deus. É o ponto mais luminoso da face da Terra. Sei que talvez pessoas que estão nos acompanhando podem ironizar, mas não fazem mal. Portanto, é o que a gente sente. E temos certeza que acontece. Então, se aqui é o ponto mais luminoso da face da Terra, todos vocês que nos acompanham, todos vocês que aceitaram a proposta de Deus e têm o profeta em seu coração, carregam esse sagrado livro, junto de vosso lar, tenham a certeza que Deus vai proteger. Deus está nos protegendo. Tanto que as pessoas que tentam vir para cá, a gente não sabe a intenção de cada um, mas às vezes não consegue nem dar o início para que vieram. Aconteceu agora esse fim de semana aqui. A gente não sabe a verdadeira intenção da pessoa, mas não conseguiu se manifestar de forma alguma. Por quê? Jesus fala, né? Todos os filhos da luz, todos aqueles que eu chamei e aceitaram, carregam uma luz consigo. Nós não vimos, né? Eu não estou vendo essa luz em vocês, mas o inimigo vê. Então, ele não consegue se manifestar. Essa luz que todos nós carregamos. Porque Deus está presente em nós. E o inimigo não consegue chegar perto. Alguns, talvez, que o poder do inimigo também é forte, né? Está endemoniado com, talvez, um grandão lá do inferno consegue até fazer um pouco de mal. Mas os demônios pequenos não conseguem nem chegar perto. Nem se manifestar eles conseguem. Então, nós precisamos ter essa força, essa certeza, essa convicção que nós estamos no caminho correto. Não desistam jamais. Leiam essa Sagrada Escritura todos os dias. Leiam esse livro todos os dias. Uma mensagem que você lê. Jesus fala numa mensagem do dia de hoje também. Ler essas mensagens, está escrito aqui, não é da minha boca, tá? É mais do que a Santa Hóstia. Porque é a minha palavra direto para vocês. Muitas pessoas podem interpretar de uma forma errada. Tem outra mensagem de 2004, não sei se vocês sabem dessa história. O João Batista, meu irmão, quando não existia aqui ainda o santuário, era só a terra, só o chão, e o galpão aqui existia. E aqui onde eu estou, acho que era um pedestal grande com uma caixa de água. E nós estávamos aqui limpando o terreno, lavando alguma coisa, acho que a gente lavava o carro aqui na época. e as cercas aí eram só aquelas cercas de arame, assim, né? E ele esqueceu a torneira aberta e a caixa enchia com o motor, que ainda existe aqui, né? A água aqui debaixo. E o motor era automático. Então, com certeza, certo, um dia ele esvaziou a caixa e ele esqueceu de fechar a torneira, né? O motor ligava automático, ligou, certo, durante a noite, e essa torneira aberta ficou vazando. Enchia e vazava. Então, criou umas poças de água aqui dentro e vazou para lá, né? Porque aqui é uma descida. E essa rua do lado aqui, essa servidão, ficou toda encharcada. Um vizinho que mora aqui atrás chamou ele e discutiu com ele. Eu quero que tu vai ter que dar conta de limpar isso aqui. Mas é água. Tu vai ter que dar conta. Ah, estou limpando já. O João Batista falou assim, né? Estou limpando já para ti. E foi para casa. E esse rapaz já foi para casa. Quando terminou o serviço aqui, já era quase fim do dia, ele era um guarda, segurança, segurança da escola. E andava armado. Isso está na mensagem de 2004, vocês podem ler no dia de hoje. O João Batista foi para casa e lá, quase na esquina lá, esse rapaz vinha ao encontro dele e tirou a arma da cintura e botou na cabeça dele. Tu não era um machão? Por que tu não me enfrenta agora? Claro. Se ele era um machão, quem ele era com a arma na mão, né? Daí o João Batista ficou de joelho pedindo desculpa e chorando, né? Desesperado, achando que era o fim dele, né? E o rapaz, ele sentiu o gatilho, o canhão do revólver bater duas vezes. Ele atirou, não funcionou, atirou de novo, não funcionou de novo. Daí ele foi embora, né? Xingou ali, mais umas palavras, foi embora. E o João Batista, não sei como não desmaiou naquele momento, mas foi para casa também. A mensagem, isso foi um dia antes, na mensagem que é de 2004, Nossa Senhora fala, vocês não precisam ter medo. O teu filho não estava sozinho, meu filho, falando para o profeta, né? Nós estávamos nesse momento com ele, dando toda a segurança possível para ele. Então, depois o rapaz confirmou que ele puxou por duas vezes, ele viu o canhão bater na bala e estourar, mas a bala não saiu do revólver, né? Então, nós precisamos acreditar dessa forma que Deus está nos protegendo. A gente pode pensar assim, mas no meio daquele povo todo lá, tanta água, né? Tanto morro descendo, tanta corrida de barranco e árvores e casas sendo destruídas. E como pode esse exemplo que Deus está dando? Um galpão todo destruído do lado dele, talvez uns 10 metros, 50 metros, não sei, uma igreja todinha em pé. Nenhuma telha foi mexida, né? Capelinha que a pessoa tinha em casa, o morro desceu e parou na capelinha, dali não passou. Então, é exemplos que Deus dá, né? Imagens nenhuma destruída. Tem casos de igrejas que foram destruídas, né? Tem casos. Mas tem casos que Deus está dando um exemplo, está dando prova. Confia em mim que eu te protegerei do mal, né? É a natureza que está se revoltando, a gente sabe que é. Se Deus quisesse, né? Ele bastava dizer, não, para aqui e parava. Mas ele diz que a palavra dele não se tira um tio. E toda profecia tem que se cumprir. Então, tem que se cumprir, né? A natureza vai se revoltar. É lamentável que a gente está vendo nossos irmãos sofrendo, morrendo. Mas também os que morreram na paz de Cristo, já estão alcançando a salvação, né? E aqueles que não estavam, que a hora chegou, tristeza para eles, né? É tristeza, digo, todo lado. Então, nós precisamos, no dia de hoje, Nossa Senhora de Fátima, que lá não se ouve falar mais nada, tudo bem que nós estamos em tempo de calamidade aqui, no nosso lado, né? No Brasil. Mas, hoje, na internet, eu procurei, muito pouco se viu falar de Nossa Senhora de Fátima, no dia dela de hoje, né? A Mãe de Deus, a Mãe... Se nós sofremos, sendo seres humanos, o quanto Nossa Senhora não está sofrendo? Como ela fala nas mensagens, né? Meu coração está em pedaços, só vai parar de herder, de sofrer, quando meu filho Jesus voltar a essa terra e salvar. Até lá, ela vai sofrer também direto, porque é mãe, mesmo daqueles que não querem crer, mesmo daqueles que não aceitam como mãe. Eu tive o desprazer, né? De ver, é difícil a gente falar isso, mas, de ver pessoas que vêm visitar a gente, nem o sinal da cruz é feito. E ser humano vive dessa forma, meu Deus? E a gente sabe que todas essas outras seitas, essas denominações que existem, é dessa forma. É julgando e criticando a mãe de Deus. É negando aquilo que Jesus tem, o amor profundo, que é a cruz. não querem saber disso e não percebe que isso é obra maligna, é o inimigo de Deus que está ali agindo. Tem uma mensagem, uma vez eu falei isso aqui, do poder de Satanás, e me recriminaram, né? Mas agora também não sei dizer a mensagem, mas ali fala, na mensagem fala, o poder que ele tem, Jesus disse, porque o que Jesus dá não tira. Então, se ele era um anjo de luz, ele tem capacidade de se transformar em um ser humano mais bonito da face da terra, para iludir as pessoas, para enganar. Então, se ele tem esse poder de fazer esse milagre, ele tem o poder de enganar as pessoas com milagres também. Uma dor que se tem, ele tira? Para tirar? Porque se você saiu do caminho que está Jesus, o caminho que Deus te mostrou, se afastou da igreja católica, porque alcançou o milagre direto com Jesus, e daí te fez afastar, não foi Jesus. Como que ele vai ceder um milagre para você e depois ir contra ele mesmo? Ou ele vai ceder um milagre para você e aceitar que você não aceita mais a mãe dele? Por aí você já tem que perceber que não foi Jesus. O milagre não foi dele. É complicado um pouco de entender, talvez, mas creiam naquilo que está escrito também, porque está na Bíblia isso. Está nesse livrão aqui, se você adquiriu agora o livro, daqui a pouco você vai achar essas mensagens e creiam nelas. Jesus mandou, suscitou esse amado profeta em 1972 para mostrar aquilo que tinha sido distorcido, aquilo que estava desviado da igreja. Então, a igreja católica, apostólica, romana é a que nós frequentamos hoje, que participamos hoje. Apenas tiramos a romana e botamos a igreja católica da obediência, conservadora, mas é a mesma igreja lá do começo. Os homens é que mudaram os costumes da igreja, distorceram, deixaram penetrar o mal dentro da igreja. Mas daí dizer que nós vamos mudar para outra denominação, inventaram uma outra igreja, daí você está errado. Se está me ouvindo, desculpe eu estar tocando nesse assunto, mas é que é preciso ser dito aqui para muitas pessoas ouvirem o que acontece aqui no santuário, aqui em Taquaros. Podem ter certeza que é como Jesus fala em Nossa Senhora, aqui é um chão sagrado. Embora tem muitas pessoas que fazem coisas erradas, é caminho para a perdição que ali o pinho, mas o chão é sagrado. E as pessoas que quando chegam aqui pisam nesse chão, sentem a diferença, principalmente quando é a primeira vez. Sente a diferença que às vezes não consegue tocar em assunto nenhum do que veio fazer. é paralisado, é esquecido, Deus não permite que faça nada. Para ali, né? E a gente tem só o que agradecer a Deus. Obrigado a todos vocês. Vamos receber agora a bênção do nosso amado profeta, com certeza a bênção da Nossa Senhora de Fátima e encerrar com a bênção do nosso amado profeta. Boa noite. Então, em nome da Santíssima Trindade, a quem está nos assistindo de longe, aqui perto, eu vos abençoo de todo o meu coração, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Vamos com Jesus, Maria e José. Amém. 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 Amém.